E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps Metroid One é sensacional pra PC e Xbox One Hoje a gente vai fazer a última hora do jogo de verdade Vamos lá, pegar mais um upgrade também, último upgrade No último episódio a gente foi pro deserto e pegamos esse upgrade aqui Agora a gente consegue perfurar areia E hoje a gente tem que voltar lá pra perto do deserto Na verdade é no deserto né Tem que voltar pro deserto Aqui lá que se encontra a entrada Pra ultima área do jogo Que é... É aqui? Tá bom, pode ser Pegar o TP né, o TP auxilia bastante Exceto se você quiser farmar dinheirinhos né Ó Moleza agora hein Tá lá o bichão Eu não lembro disso Agora a gente tá armado né Nossa fadinha tá... 100% Ela lembra bem a coruja do... No ombro Deixa eu ver A cara Cega pelo seu passado Grito rejeitou o calor que uma vez buscou Aqui Aqui a entrada Ó Vamos lá Depois que a gente pegar esse upgrade Vai Ainda bem aqui ó Ainda bem aqui ó Antes impossível de acessar Agora Fazível Vontade dos espectros Vamos lá É uma área meio complicadinha viu Bem complicadinha Picos chorosos Caiu aqui tudo... Tudo você... Tudo... Tudo mata né A gente Eles não dão conta Eles não dão conta da gente Eles tem escudinho também ó Não A gente tomou muito desacerto né Nem tentamos desviar na verdade de nada Fomos pra cima Na ignorância Deu tudo certo Esse elevador não parece bom ó Beleza Beleza Agora a gente já chega na área Na área final já Morrendo Você vai ter que Trabalhar com portais Esses bichos do inferno Matam a gente muito fácil E aqui a gente já pega o upgrade final Que é sensacional Que é sensacional ó Melhora a nossa movimentação Mais demais Salto Segura aqui para vincular Muito bem Agora ó Parece que não deu muito certo Agora além dos três pulos A gente usa o salto E depois do salto A gente usa o salto A gente ainda consegue pular duas vezes Agora a gente consegue voltar por aqui ó Não era por aqui que a gente voltou Não era por aqui que a gente voltou Quando você passa por um portal ele reseta as habilidades Pegamos aqui mais um minério gorlec Estou Com uns problemas técnicos Conseguimos Conseguimos Foi difícil mas a gente conseguiu Agora isso aqui por cima É bem dificilzinho Será que a gente foi para o lado certo? Tomara que sim O que é esse aqui? Esse é o coração do salgueiro Vamos entrar A gente teve toda essa dificuldade para entrar aqui Imagina como não é aqui dentro Conforme o fim se aproximava Todos os caminhos levavam ao salgueiro espiritual Aos nossos amiguinhos Uma jangada Com fins do salgueiro Está aí o núcleo do salgueiro Está aí o núcleo do salgueiro A gente tem que quebrar essas vinhas Que estão segurando O núcleo Meditar a todo custo ou dano Ah está aí o núcleo do salgueiro que eu vou jogar nele E eu vou jogar ela Deu certo, pegamos aqui o save já dentro do salgueiro e recuperamos nosso HP, que estava muito grudiado Tem um menino no mapa? Aisnabe Vocês vão ver que a área do salgueiro é até que grande, é bem grande Agora beleza, vamos abrindo o mapa dele e mostra onde os portais levam Dá para ter uma noção do drama, mas vamos lá Onde é que está indo? Onde é que está indo? Feito, depois de muito sofrimento, a gente chegou aqui na primeira parte A gente quebra uma vinha, uma das vinhas, são oito? Peraí, oito ou nove? E aí E aí E aí E aí Voltar é fácil, né? E... E foi difícil A gente pode fazer aqui Eu vou voltar aqui e salvar, viu? Eu vou voltar aqui e salvar, viu? Então é porque eu tive essa grande dificuldade, perdi muitas bolinhas Agora vamos subir Agora Agora Vamos dar um zoom aqui Sai o miolo A degradação A degradação está resistindo Olha, o caminho até o salgueiro está bloqueado Muito bem Olha isso, olha isso Será que vai ser fácil? Agora ele não é brincadeira, hein? Eu não sei como, mas está tudo tão certo Olha a outra área que é tão mais fácil, a gente passa por tanta dificuldade Mais um tumor destruído Ó Pode ver que tem uma área aqui em cima, né? Vamos dar uma olhada aqui com carinho Isso, é só cair Beleza 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 Vamos ver como é que está Agora a gente tem que ir para... A esquerda Nossa A gente caiu? Não muito próximo da sala Deixa aquele cara ali, olha Não vou mexer com ele não, viu? Deixa aquele cara ali, olha Quer cantar novamente? jogou pra cá, jogou pra lá e a gente continua tomando dano não deveria estar tomando vou tentar entender onde é que bate olha só, até o vento, eu não vi olha isso, que loucura temos aqui uma vidinha, um minério nunca é demais minério esse a gente tem uma boa dificuldade lembramos a terceira parte, nossa ainda tem chão tô bem, tem que voltar agora tudo nossa, 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 tudo bem, tudo bem, não tem problema quietinho a gente conseguiu quebrar aquele negócio azul, será que dá pra quebrar esse aqui também, embaixo? dá onde será que isso leva? deixa aqui pra baixo a gente deixou de pegar um aqui, vamos subir? de volta de volta ao miolo da árvore agora a gente tem que ir pra cá é que eu achei meio desafiador, viu? tanto de dano que a gente tomou não é brincadeira muito bem, agora é tipo um chefe, né? a gente colocou um negócio de arco vamos spamar ele ó é a metralhadora a gente morreu algumas vezes por fazida, viu? não foi fácil assim não até dar certo a brincadeira, né? agora acho que qualquer lado não, qualquer lado não pegar uns negocinhos, vamos voltar a nossa configuração anterior quero o ímã e também grudar na parede ó quase hum tem sempre que olhar o mapa e nunca é certo onde a gente acha que tá o que que é isso, cara? tinha um negócio aqui, ó muito mais fácil ao invés de ter que atravessar tudo aquilo bom, o que que falta? agora a gente tem que ir pra direita aqui isso não dá uma olhada pra direita como a gente matou sem querer o bicho aqui, ó essa aqui é a pior de todas disparada na minha opinião é difícil porque precisa calcular o tempo, né? calcular o tempo, né? calcular o tempo um vai pra cá, um vai pra cá isso, exatamente isso então o que que a gente vai fazer aqui a gente tem que pegar um projétil desse bicho e jogar pra dentro do portal e a gente tem que acompanhar ele tá vendo? agora a gente tem que pegar esse mesmo projétil e jogar pra esse portal e vir pra cá e agora a gente tem que jogar pra baixo ou pra cima, não sei é, pra baixo pode ser pra baixo e a gente tem que quebrar ali, ó ó difícil, né? difícil assim a primeira vez que eu fiz foi muito difícil faltam só mais três agora é tudo pra baixo feito agora acho que a gente tem que ir ali, né? meio enjoado, hein? mais ou menos, correto aqui o que temos ali, ó o que temos ali, ó o que temos ali, ó Eita Menos um. Tá acabando, hein? Tá acabando. Ele abre um portalzinho aqui, de leve. Quase! Dá pra ver pra cá. Tem tipo uma área secreta. Vamos aproveitar e ir pra lá? O que vocês acham? Olha só o que temos aqui. Minério Gorlec. Olha só o que temos aqui. Toda a pula. Desce flutuando. Agora não tem como salvar, mas nem precisa. Na verdade nem precisa. Muito bem. A gente subiu aqui, mas não subiu aqui. Muito bem. É desses que gira. Deu tudo certo, não sei como, mas tá bom. Pegar uma energiazinha. Muito bem. Acho que de todos esse foi o mais tranquilo, né? Sobrou só um ramo, mas no nosso mapa eu não tô vendo mais nada. Ah, olha só. A gente passou por um. A gente já está na área mais ou menos. A gente já está na área mais ou menos. Opa, calma aí, cara. Olha só. Olha só, era aqui o tempo todo? E... arrebentamos esse negócio Cai... isso, caiu a tempo Onde nós estamos e onde temos que ir Muito fácil, muito fácil Tá aí, ó Feita toda esta área gigantesca que demorou um tempão Um tempão que a gente vai fazer aqui para a esquerda e salvar E a gente vai encerrando o episódio por aqui desta última área mais difícil Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, jogos metroidvania e recomendações também Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo e viva amizade